Olá, tudo bem? Eu testei um monte de novidades de skincare, de produtos que são em bastão. Tenho quatro deles pra te mostrar, vem comigo. Primeiro produto de skincare que eu vou te mostrar é esse aqui da Rica, que é um bastão pra área dos olhos. Ele tem essa embalagem de acrílico e virando aqui embaixo o produto vai pra cima. Diferente dos outros produtos de skincare que a gente tinha antigamente, todos esses que eu vou te mostrar aqui agora, eles são bem gostosos de espalhar. Você vai ver que nenhum deles fica, tipo, pegando na pele como se fosse uma cera, sabe? A textura deles é bem levinha, como se fosse um gel, então eles deslizam na pele super fácil, sem precisar ficar espalhando. E esse aqui é desse jeito, ele espalha muito fácil, ele lembra um serum gel, ele é bastante hidratante e ele dá uma sensação meio refrescante e geladinha aqui na região dos olhos. Esse produto aqui também promete diminuir as olheiras, mas eu não percebi nada disso no uso dele. Mas ele é um bom hidratante, ele é um produto que você pode passar antes na pele, passar a maquiagem e depois que ele funciona bem. Nas primeiras vezes que eu fui usar essa sensação geladinha me incomodou um pouco, parecia que estava meio que ardendo o olho, sabe? Mas aí, nas próximas vezes que eu usei esse produto, eu não senti, assim, incômodo, mas fica aí o alerta que ele tem aquela sensação de... bala... ralça, sabe? Eu não sei se é isso. Mas dá um geladinho na pele, mas eu gostei dele, eu achei muito legal. E esse produto aqui, ele tem um valor bem em conta pra embalagem dele, que é uma embalagem, assim, bonitona e robusta. Em segundo lugar, eu te mostro esse produto da The Body Shop aqui, que foi o que me deixou mais curiosa, porque no site eles chamam ele de tônico em bastão. E aqui na embalagem, na verdade, tá escrito que ele é um all-in-one, tipo, tudo em um. Então, o tônico em bastão é meio que uma analisiza poética aí da The Body Shop. Mas ele é um produto da linha GT3, então isso quer dizer que ele tem melaleuca na fórmula dele, e também é um produto voltado aí pra pele oleosa, então fiquei feliz. Ele funciona pra você usar como tônico, né? Funciona pra você usar antes dos outros produtos, depois de lavar o rosto, né? E ele tem uma sensação, como eu comentei, bem confortável, gostosa de passar, ele desliza muito fácil na pele. E você vai ver aí na hora que eu tô passando, que ele não é oleoso, ele não deixa a pele brilhando, ele não fica aquela sensação de cera na pele. Então, ele é muito gostoso de usar, dá uma sensação de hidratação, mas sem deixar resíduo a pele oleosa, pegajosa, e eu gostei muito dele. Muito, muito mesmo. Até o pessoal me perguntou aí se ele é um bom hidratante pra pele oleosa, eu diria que sim, mas ele é um hidratante suave. Se você quer um produto mais hidratante, mais potente, você vai gostar do próximo que eu vou te mostrar, mas eu gostei muito dele, gostei também por ele ter a melaleuca na fórmula, que pra pele oleosa é excelente. Como prometido, eu prometi aqui no YouTube que eu ia testar esse produto, né? Esse aqui é o Yalu Aqua Stick da Adikos, ele é um produto anti-sinais com ácido hialurônico, então ele serve pra preencher as linhas de expressões e rugas da pele, e também é um hidratante. E você também tá vendo aí nas imagens que ele é muito fácil de espalhar, ele não fica pegando na pele. Ele também não deixa a pele brilhando, dá pra ir pra ver nas imagens, mas eu senti que ao longo do dia, esse aqui foi deixando a minha pele mais oleosa do que o normal. Mas ele tem realmente o fator de hidratação, então por isso que eu falei, se você quer uma hidratação mais potente, você ia gostar mais desse aqui. Porém, da Adikos, eu ainda prefiro o Serum Aqua Hidratante deles, que é também um serum de ácido hialurônico, mas ele tem aquele aplicador em formato... ele tem a consistência em formato de serum, então na pele oleosa ele funciona melhor do que esse aqui. Porque assim, é o primeiro momento, os dois deixam a pele sem brilho, mas eu acho que o serum não vai deixando a pele mais oleosa ao longo do dia. Mas de qualquer forma, eu achei esse produto aqui muito interessante, principalmente pra levar em viagens. Porque ele não derrama, né? Não derrama dentro da Necessaire, então achei interessante por ele, é bem carinho, bem carinho. Comprei ele aqui com dor no coração de tão caro que ele. E por último, tem também outro produto da Rica, que é o esfoliante facial. Esse esfoliante aqui tem carvão ativado, e os grânulos esfoliantes dele é de casca de arroz bem pequenininho, bem micro blá blá, sei lá o nome, como eles chamam. E também dá pra ver nas imagens como ele é gostoso de passar, ele é bem fluido. Então a gente consegue passar no rosto todo, esfoliar a pele de uma maneira suave, porém efetiva, e depois enxaguar a pele, e depois ela não fica oleosa, não fica pegajosa, não fica aquela sensação de cera. Então, também outro ótimo produto da Rica, e esse aqui também custa mais ou menos R$25,00, R$30,00, e também tem essa embalagem bonita, robusta, transparente. Então, estão aí as quatro novidades em bastão, que eu testei recentemente aí, nessa nova geração de produtos de skin care em bastão. Me conta se você já testou algum desses produtos aqui nos comentários, e como eu sempre digo, aproveite o seu final de semana, beijos, até mais!